O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da marca Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade e que tenham comorbidades. Eu vou voltar ao vivo agora com essa informação importante aqui com o Alan Garcia, porque a gente quer saber se já tem data para o início dessa imunização para essa faixa etária, para essas crianças que vão agora de 6 meses a 4 anos. É informação importante para todos nós, papais e mamães, né, Alan Garcia? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde mais uma vez a todo mundo. Informação importantíssima, notícia boa. Só que a gente ainda não tem a data. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Saúde para saber quando chega esse lote, qual a quantidade de vacinas que vem, quantas crianças poderão ser atendidas, mas a Secretaria de Estado de Saúde disse que ainda não tem essa informação. Nós também procuramos a Prefeitura de Maceió para saber se eles tinham alguma novidade, mas a Prefeitura também não tem nenhuma informação com relação a essa liberação do Ministério da Saúde com relação à vacina da Pfizer para as crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, mas com comorbidades. É importante ficar atento a este detalhe na informação. Elas têm que ter algum tipo de comorbidades entre 6 meses e 4 anos de idade. É claro que à medida que o governo do Estado de Alagoas, a Prefeitura de Maceió, começarem a divulgar novas informações sobre a vacinação dessas crianças com a Pfizer, a gente vai trazer aqui aos nossos telespectadores, ao pessoal que acompanha a gente também pela internet. Então, estaremos atentos por vocês trazendo essa informação tão importante e essa notícia tão boa. Wilson Júnior. Muito bem, Alain. Notícia boa mesmo para proteger os nossos pequenininhos de 6 meses a 4 anos, dessa vez agora especificamente para as crianças com comorbidades. Mas é a Pfizer avançando e a gente vai trazer as notícias e as novidades e datas, se assim, tiverem já disponíveis. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouco com mais detalhes e mais informações aqui no nosso fenômeno. Fique alerta.